Olá você, aluno da EBD, que bom estarmos juntos de novo, aqui para aprendermos juntos um pouco mais da Palavra de Deus. O texto básico que nós vamos estar aprendendo neste dia é Êxodo capítulo 20, versículos de 1 a 6. Vamos estar acompanhando na Palavra de Deus, Êxodo capítulo 20, versículos de 1 a 6. Diz assim a Palavra de Deus, Então falou Deus todas estas palavras, dizendo Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima do céu, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a intimidade, a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia em milhares dos que me amam, e aos que guardam os meus mandamentos. Este é o texto básico. Este é um texto conhecido, que Deus deixou para o seu povo, o povo de Israel. E nós vemos aqui também o texto devocional, que é Salmos capítulo 14, versículos de 1 a 7, que diz assim Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Não terão conhecimento os que praticam a iniquidade, os quais comem o meu povo como se comesse pão, e não invocam ao Senhor. Ali se acharão em grande pavor, porque Deus está na geração do justo. Vós envergonhais o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. E o versículo chave da lição de hoje, encontra-se em Isaías capítulo 45, versículo 22, que diz assim Olhai para mim, e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. O tema da lição de hoje, a doutrina de Deus. Vamos falar com o Pai? Vamos falar com Deus? Bom Deus, bondoso Deus e eterno Pai, louvado e exaltado seja o teu santo e excelso e soberano nome. Te agradecemos a Deus por estar em tua santa presença. Te agradecemos a Deus porque as tuas misericórdias, ó Pai, elas se fazem presentes em nossas vidas. A tua bondade se faz presente na vida da tua igreja e que o Senhor possa estar abençoando cada pessoa, cada família que está ao alcance da minha voz. Que nós possamos, a Deus, a cada dia a mais aprendermos de ti. Pois, ó Pai, é importante para que possamos pregar o Evangelho a toda a criatura. Toma, ó Deus, a tua casa, o teu povo, as nossas vidas em tuas santas mãos. E nos atenda conforme o teu querer e a tua vontade, pois ela é boa, perfeita e agradável. Muito obrigado por este momento, em nome de Jesus Cristo. Nós oramos e agradecemos. Amém. Amém? Pois bem, a doutrina de Deus. Meus queridos, se nós formos estar buscando a fundo mesmo a respeito deste tema, de certo que ele vai se aprofundar muito. E eu creio que o autor desta lição, ele nos trará muitas oportunidades de aprendermos um pouco mais em outras lições, com a mesma palavra, com o mesmo tema. Então, eu vou dar aqui uma palhinha, bem simplesinha aqui, a respeito, né, desta questão, do tema, a doutrina de Deus. O alvo desta lição, meus queridos, aponta para aquele que é o Criador e sustentador de todas as coisas, que é Deus. Eu sei que muitas pessoas que não foram alcançadas por Cristo Jesus, eles colocam a sua fé em objetos, em coisas, em pessoas. Mas nós que temos, né, esse conhecimento da palavra de Deus, pela infinita misericórdia de Deus, através do Espírito Santo e do sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, nós sabemos que tão somente Deus é o sustentador de todas as coisas. E não existe outro, é tão somente Deus. Então, vamos lá. Teologia, para começarmos, é uma palavra de origem grega, né, é a ciência de Deus e das relações entre Deus e o universo. Ou seja, teologia é a ciência das ciências. Ou seja, teologia é a certificação dos fatos que dizem a respeito, né, de Deus, as relações entre Deus e o universo. Isto é teologia. Não tem, como ser humano, né, como eu, você, como ser humano que nós somos, definir Deus, que é infinito. Mas por que, pastor? Nós somos finitos. Nós temos fim. E Deus, ele é infinito. Então, nós, pela fé, através da palavra de Deus, nós cremos naquilo que Deus deixou através dos seus escritos, que é a boca de Deus, que é a palavra de Deus, para cada um de nós. E através da palavra de Deus, nós temos o conhecimento daquilo que Deus deixou, como, né, Deus verdadeiramente, ele existe e ele é Deus. Teologia, teos, né, que vem da palavra grega, né, Deus. E logia, né, estudo, estudo de Deus. Para se falar em teologia, meus queridos, é preciso crer pela fé que, na autoridade da Bíblia Sagrada, ela é boca, ela é palavra de Deus. Então, para nós falarmos em teologia, para estudarmos teologia, é preciso acreditar na autoridade da palavra de Deus. Porque se nós não crermos na autoridade da palavra de Deus, não temos como se dar prosseguimento. Nós sabemos que o universo, né, as árvores, né, a criação, nós vemos Deus nisso tudo. Mas é preciso crer pela fé na autoridade da Bíblia Sagrada, que ela é a palavra de Deus. Ela não só contém, ela é a palavra de Deus, né. E como palavra de Deus, também aprendemos que a doutrina de Deus, né, dentro da questão da teologia, ela é o ponto central, né. E dessa doutrina de Deus, né, nós aprendemos muito a respeito desse Deus maravilhoso, desse Deus poderoso, aquele que tudo pode, aquele que tudo faz, né. E da doutrina de Deus, né, bem como a imanência de Deus, o que nós podemos aprender? É que ele se faz presente e é ativo dentro da criação e dentro de toda a raça humana. Nós estamos falando dentro da imanência de Deus, ou seja, ele se faz presente na criação e na raça humana. Nós vemos Deus, nós enxergamos Deus, nós contemplamos Deus, né. Já na transcendência de Deus, ele está em todos os lugares. E nunca, como disse, né, o autor, ele pode ser determinado pelos conceitos humanos. Ou seja, não há limite para Deus, pois ele está muito mais além, né. Ele é Deus, ele é o Todo-Poderoso, né. Não tem como nós chegarmos e tentarmos definir, né, essa questão, né, de limitar o poder de Deus, a transcendência de Deus, né. E é de consenso geral, né, para nós, aqueles salvos no Senhor Jesus Cristo, cristãos, né, que Deus, ele é onisciente, Deus, ele é, né, onipotente e ele é onipresente. Você já sabe, você conhece, né, a esse respeito. E a palavra de Deus nos comprova a sua existência, né. E nós contemplamos também a esse respeito, que a palavra de Deus nos mostra e comprova a sua existência como o homem, ele sente uma necessidade, né, de se comunicar com o ser superior. E aí, a gente pode contemplar, né, que verdadeiramente, né, nós carecemos, né, desse contato, desta busca, né, com esse ser superior, né, que é o Deus Todo-Poderoso, né. Nós aí comprovamos a existência de Deus. O homem só, ele entra em depressão, ele não se sente bem. E o homem, ele necessita dessa busca superior. Também, nós vemos também que a natureza, ela mostra que só podemos ter sido feita, ou seja, ela pode ter sido, como é provado pela palavra de Deus, Ela foi feita, né, por um ser superior e totalmente poderoso. Não foi feita por acaso, foi feita por um Deus superior e totalmente poderoso. Também o universo e tudo que nele existe aponta para um grande agente, né, causador, E este, sem sombra de dúvida, é Deus. Ou seja, a própria, o próprio universo mostra Deus, né. A gente, às vezes, contempla, né, o trovão, o relâmpago, o vento. Nós vemos Deus em tudo isso. Não tem como nós não comprovarmos isto. É, e nós sentimos, sim, a presença de Deus, né, o universo, né. Ele nos mostra, sim, esta presença do Criador, né. A bondade, a misericórdia e a fidelidade de Deus também prova a existência do Criador, né. Deus, na sua bondade, ele amou o mundo e mandou o seu filho amado para morrer na cruz do Calvário. Pela sua misericórdia, né, nós temos paz com Deus, nós, né, o véu do templo se rasgou, né. A fidelidade de Deus, Deus é fiel, né. Ele não é um homem que minta, né. Deus, ele verdadeiramente, ele cumpre aquilo que ele fala, né. Ele é o Deus Todo-Poderoso, né, é o nosso Pai. Deus é um Deus transcendente. Ele é o Criador do Universo, né. Ele está acima dos céus. Portanto, é preciso temer ao Senhor, né. Nós temos, ah, pastor, mas eu tenho uma intimidade tão grande com Deus. Sim, sem problema nenhum. Mas ele é o Deus Todo-Poderoso. Nós devemos, sim, temer ao Senhor, né. Ele está acima dos céus, né. Deus é um Deus imanente. É aquele que nos dá livramento. É aquele que cuida de mim. Bem-aventurado aquele que se refugia em Deus. Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Ou seja, nesse Deus imanente, nós temos a confiança daquele, a segurança, que ele cuida de nós. A sombra do Onipotente, nós estamos seguros, né. Este é o Deus imanente, né. Nesse Deus Todo-Poderoso, transcendente e também imanente, temos segurança e reverência. Ou seja, é preciso reverenciar, é preciso ter o temor, pois Ele é o grande Eu Sou. E deve ser adorado e reverenciado, respeitado por toda a raça humana. Não pode ser feito, não podemos prestar um culto a Deus de qualquer maneira. É preciso reverência. É preciso nós adorarmos a esse Deus, né, com amor, né, com respeito, né. É preciso fazer de dentro para fora, né, sentirmos isto. É importante. A existência de Deus é um fato comprovável. Você sabe disso. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 3, nós vemos. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira, pelo aquilo que se vê. Não foi feito do que é aparente. Ou seja, pela fé. É preciso ter fé, né, que Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. Deus, nas mãos de Deus, está o poder de todas as coisas. Muitas teorias, ou seja, muitas pessoas, eles tentam explicar a Deus. Mas só a palavra de Deus, só a Bíblia Sagrada nos mostra que Jesus Cristo é o caminho. Só a palavra de Deus nos mostra o caminho para nós termos uma explicação de Deus. Em nossa fragilidade, meus queridos, que nós somos finitos, jamais podemos explicar a Deus. Porque Deus, Ele é infinito. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Todas as coisas. Ele está acima de todas as coisas. E a Bíblia explica em João, capítulo 4, versículo 24. Deus é espírito. E importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, é preciso reverenciá-lo. É preciso respeitá-lo. É preciso fazer de coração. Em nossos dias, o materialismo vem disfarçado nas teologias da prosperidade e da saúde perfeita, do prazer e etc. E muitos apregoam e dizem que Deus está nestas situações. Mas nós sabemos que não é isso. Mas o que precisamos buscar é uma intimidade com Deus. Aquele que tudo pode. Em João, capítulo 10, versículo 10, nós vemos O ladrão vem, senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Promessa de Deus. Deus nos deixou essa promessa. A doutrina de Deus nada mais é do que o estudo da sua pessoa. E a maneira como ele se relaciona com o universo. Ou seja, é o que nós aprendemos. Deus existe e está presente em cada sistema desse universo. É o que nós falamos anteriormente. Nós vemos Deus. Vida em abundância é vida com Deus. Vida em abundância é vida com o próximo. Vida em abundância é vida conosco mesmo. É vida para mim e vida para você. E para pensar, quem é Deus para mim? Como posso conhecê-lo melhor? Que diferença ele faz na minha vida? É preciso eu responder. Eu saber que eu tenho sim, na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, essas respostas. E no próprio universo. E também devemos nos lembrar, meus irmãos, e não se esquecermos. Nunca. Que vida em abundância é vida eterna com Deus. Que Jesus Cristo veio para que tivéssemos vida em abundância. Uma vida em comunhão. Não somente com Deus, mas com o próximo. Foi como nós falamos aqui anteriormente. Uma vida com Deus. Uma vida com o próximo. E uma vida conosco mesmo. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe o seu trabalho. Que Deus abençoe aonde você botar as plantas dos seus pés. Que a palavra de Deus. Que a palavra de Deus possa ser a cada dia a mais vivida. E que nós possamos vivermos isto. Mas com a experiência de intimidade, reverência, respeito. E acima de tudo, compromisso com esse Deus. Aquele que tudo pode. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe você em nome de Jesus Cristo. Amém? 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 Amém?